Feliz o Deus, feliz o Deus, eu tenho um rei, e da tua glória, da esse meu Deus, eu tenho um rei de nós. Tudo e tudo e tudo e tudo, o que eu sinto é um poder, o que eu sinto é um poder, o que eu sinto é um poder. Feliz o Deus, feliz o Deus, eu tenho um rei, e da tua glória, da esse meu Deus, eu tenho um rei, A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Obrigado.